Fala aí, fala aí. Fala aí, porra. Tá acontecendo alguma coisa ali, moleque? Tem um carro da polícia ali em cima? Não, tá não. Oi, não. Carro da polícia no cabelo, você diz? Tem um carro da polícia ali em cima, moleque. Aonde, pode subir na tua moto? Sobe, sobe que eu tirava lá rapidão. Bora lá. Aí você já... Mas cuidado, hein, moleque. Se for a polícia, eu vou te jogar, né? Calma, calma. Porra, nós estamos fazendo a coleção, moleque. Não, tem mais uma, então. Ah, então espera. Não, não, pera aí. Tem mais uma lá, quer pegar, não? Não sei, não sei se tem... Tá aqui, tá aqui em cima aqui, nesse beco aqui, ó. Ele sempre deixa ali quando eles entram aqui. Eica, porra. Tá baiano, né? Tá baiano aqui. Ali, 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 a paradinha ali. Aí, toma aí, já. Pega aí, já. Valeu, 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 valeu. Valeu, tem mais um ali embaixo, ali, mano. Os caras estão querendo vender carro da polícia, velho. Deixa quieto. Vamos lá, sabiatura aí, velho. Como é que vai fazer com ela? Pega pra você aí, mano. Que é isso que eu li? Vocês estão querendo vender o carro da polícia ali? Sei lá, sei lá, mano. Caralho, que doideira, mano. Não se der. Não dá. Começando mais vídeo com vocês, galera. Eu formatei o PC, então tá baixando tudo de novo. Vocês estão vendo ali embaixo, ali, ó. Então, pode dar uma salada de vez. Que tiro foi esse aí, que tiro foi esse? Não sei, eu vi aqui. Aqui embaixo? Eita, caralho. Não, não. Calma. Foi lá na rua, lá na rua, os moleques lá em cima lá. Foi lá na rua, lá na rua. Você vai ficar por aqui? Vou. Aí, eu tô com as suas coisas. Qualquer coisa... Não, faz o seguinte. Fica com elas aí por enquanto, que eu não sei o que deu lá naquela parada aí certinho. O pau noel, o pau noel aí, ó. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eita, porra. Relaxa, é meu amigo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar um negócio pra você aí. Mas eu tenho que trocar de roupa ali dos negócios. Eu tô com coisa aqui, se tu quiser. De boa, de boa. Calma aí, que daqui a pouco... Mas eu tenho que arrumar outra coisa ainda antes. Mas segura aí, velho. Segura o que eu pareço aí de boa. Beleza, eu tô aqui. Aham, tô aqui, relaxa. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, irmão. É, nós. Deixa eu trocar de roupa aqui, mano. Guys, é o seguinte. Eu troquei de gravador porque eu tava usando o outro. E tava dando aquelas falhas que deu no vídeo de ontem. Se der nesse vídeo também, mano. Aí, eu já não sei o que é. Pode ser a placa de vídeo driver, né, velho. Pode ser. E eu tô configurando por enquanto ainda. Mano, olha aquilo ali, velho. Você acha que eu não vou naquela escarra ali, não? Vocês acham que não, né? Porra, parece que eu ouvi um barulho de helicóptero, mano. Deixa eu ficar esperto com esse negócio. Deixa eu trocar de roupa aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, ninguém sabe quem é, tá ligado, ó. Não há possibilidades de alguém saber de quem é quem é que tá aqui, mano. Ó, já tô tranquilão. Caralho, mano. Olha aqueles carros ali, tio. Eu vou neles, hein. Ó, aquele negocinho ali embaixo aparecendo pra vocês ali, ó. Contando. É que tá baixando as coisas enquanto eu tô jogando. Então, pode ser que dá uma lagadinha de vez em quando. Mas nada que vá... Coisada, morreu? Opa, opa. Sirene, sirene, sirene. Sirene, sirene. Que porra é essa? Polícia, polícia? O polícia o bagulho pega, hein, velho. Não é não, não é não, não é não. Tá de boa. Mano, é o seguinte. Eu vou ter que achar alguém que eu tenho que fazer dinheiro, velho. Eu tenho que fazer dinheiro. Olha isso. Eita, caralho. Moto, carro, é tudo, velho. Vambora, vambora. Deixa eu até puzinar aqui, que ele tocou de outra roupa aqui. Antes que... Calma aí, caralho. Achei. Calma, caralho. Calma, tá frustrado, porra. Ah, lógico, mano. Pra ninguém saber quem é aqui, mas cês sabe agora, né, porra. Já avisa aí, caralho. Mas tem alguma cor aqui que... Aqui nesse lugar pra dar uma hora, hein, mami. Não, essa aí acho que tá tranquilo. Os verdes já foi... Só a máscara só. Pode usar a máscara aqui, não. Não, porra. É morador, hein, já... Pode usar a máscara, não, cara. A série do zumbi não pode usar. Não é um jeito, tá na regra. Esse zumbi de máscara vai escutar 70. É verdade, é verdade. 70? Mas aí tu guarda na mochila e depois pega de novo. Vai tirar a máscara aí, depois vai lá no... Esse aqui mesmo? Ok, ok. Você vai querer alguma coisa? Ou se não pode se chamar aqui? Tá de boa, eu vou lá embaixo tirar a máscara. Aqui é aqui. Já é. Não, a metalista vai lá na máscara. Não, não, aqui não, aqui não. Aqui vai ter gente aí. Põe lá embaixo lá. Tá bom, tá bom. Vou tirar aqui o Kátios. Oita porra! Eita, mano. Cuidado aí, velho. Tá, eles falaram que eu não posso usar essa máscara aqui, mano. Porra, sabia. Sempre tem alguma coisa, velho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar outra máscara, mano. Essa máscara aqui tá osso, velho. Eu não vou tirar agora, não, velho. Vambora, 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 vambora. Vamos procurar o quê, mano? Tem que procurar um cara que possa vender os negócios aí, velho. Que eu não posso. Eu não posso ser pelo. Se a polícia me parar agora, eu tirar a máscara, ele vai ver que sou eu, tá de boa, mano. Carro abandonado. Isso é interessante, esses carros abandonados assim, velho. Eu gosto. Não vai deixar quieto ainda, não. Ó, carração, ó. O cara dando a ré ali. O policia passou do meu lado aqui agora, velho. Não parou, então. Quer dizer que tá... Eita, porra, o cara atropelou ali, velho. O cara atropelou ali, mano. Eu vi. Eita, caralho. Minha mãe do céu, velho. Eita, porra. É, cara, mesmo formatando, fica sumindo essas coisas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou testar nesse vídeo aqui, diminuindo o gráfico, pra ver se resolve essa parada de ficar sumindo. Eu acho que se diminuir o gráfico, para isso aí. O que é, irmão? De boa? Depende do que você quer, mano. Ué? Tá fazendo o que aí da cidade? Tô parado aqui, mano. Você não tava vendo? Não, pô. De trabalho, hein. Trabalho, o que que é isso? Trabalho, mano. De trabalhar. Não sei, não. Tio, esse carrão ia seu? Esse aqui é nada. Pode crer, gente, quem é esse carrão? Sei lá. Parou aí agora? Tava um tempinho aí, já. Tem alguém dentro? Não sei. É que o vidro dele é escuro, tá ligado? Tô ligado, ó. Por isso que não dá pra saber se tem alguém dentro. Mas tá de boa. Caralho, você ia roubar o carro do cara assim, pô? Calma. Não é assim, não, tio. Não, eu só ia ver pra se tinha alguém dentro. Ah, pode crer, mas acho que não tem, não, mano. É, acho que não. Mas se tiver também, o que que tem? Tá tudo fechado, é como eu vou ver, não. Fala aí o que que você quer, mano. O que que você parou aqui? Até que você tá querendo alguma coisa. Fala aí, dá pra apelar, vai. Fala aí. Não, eu tô aqui só de boa. Esfriando a cabeça que eu tô pensando em muitas coisas. O que que você tá pensando? Fala aí, eu já fui psicólogo já, mano. Já fui psicólogo? Já, 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 já tratei de dois assim, já. É, tá ligado. Fala aí, mas qual o papel, qual o caparaco que você tem? Ah, é porque eu tava estudando, tá ligado, faculdade. Ah. E os caras é difícil, tá ligado, a vida de faculdade. Tô ligado. Muita lição, mano. Aí eu já fiz tudo, só que, mano, fica com a cabeça quente, tá ligado? Tá ligado. Na favela os caras dão lição também, mano. Lição de quê? De vida, mano. Aham. É isso. Mas aí que tá, mano. Você tá com a cabeça de cara disso, mano? É. Caralho, é foda, hein, mano. É, aí, essa máscara aí. É, pô. Uma máscara pra tampar o rosto. Deve ser cara isso aí, hein. Não é nada, velho. É feito de clévela. A minha aqui é de plástico mesmo, mas funciona, né? Por causa do corona aí, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. É isso aí, tá certo. Mas fala assim que essa parada aí pega mais com quem tem carro forte, assim, com motor forte, né? Porque o motor suga um pouco dentro dessa bactéria. É verdade. Aí o cara acaba ficando com o cabelo cacheado, velho. Aí quando eu fico com essa situação assim, já era, velho. Tá ligado, mano. Quando o cara vai pro ar, né, do carro, o ar. Quando coloca gelado que o bagulho ia ficar doido, né, mano? Exatamente, exatamente. Ela já até vazou, já. O cara já ficou preocupado, já. É, o cara ficou com medo, mano. A polícia lá já olhando ele, já. Olha lá, olha lá. Mas tá de boa, mano. Mas você não tá querendo fazer nada aí, não, né? Que? Você não tá querendo fazer nada, não, né? Ah, depende. Depende do que, mano? Você não falou nada até agora? Ah, não sei. Ah, você não sabe de nada, porra. Ah, mas tem alguma coisa aí pra fazer? Não, você acha que eu tenho alguma coisa aqui? Não sei, por isso que eu perguntei. Então, aí que tá. Eu tô te respondendo. Você acha que eu tenho alguma coisa aqui? Então, aí que tá. Eu não sei, por isso que eu te perguntei. Então, mas você acha que eu tenho alguma coisa? Caralho, que doideira, mano. Então, aí que tá, mano. Eu também não. O que esse cara tá falando, velho? Troca aí, troca aqui. Oxi, sai fora. Cadê seu carro, mano? Tá a pé, velho? Na garagem, não tá ali. Ah, tá. A gente já tá na garagem, mas eu tô vendo seu carro. Mas tá de boa. Eu tô querendo comprar um carro aí. Se tiver um carro máximo, eu compro carro aí. Tem carro aí? Então, depende do carro. Ah, então. Mas é isso que eu tenho que perguntar pra você, não? É... Você tem carro pra vender, mano? Tem. Qual carro que você tem? Cadê? Olha, eu tenho um carro azul e preto, mano. Ah, interessante, velho. A marca, modelo. Você não tem nem ideia. Ah, é um jipe, mano. É esse aí? Cadê? É esse carro aí que é o seu, pô. Você tá metendo doido, então. Eu tô, é. Eu não te conheço, tá ligado? É melhor... Eu tô perguntando. Você não quer vender esse carro aí, não? Dá o seu preço nesse carro aí. É que eu tô curtindo ele ainda, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. É, porque eu comprei ele por muito tempo. É. Aí, você não quer passar seu telefone, então, mano? Pra, tipo, quando eu não quiser vender... Não faço seu negócio não, velho. Mas é que tá. Você bota aí, mano. Que você tá querendo vender um jipe todo escuro que eu compro, velho. Ah, então suave. Quando eu for vender, então, eu boto ali, beleza? Demorou, demorou. Belo carro isso aí, velho. Valeu. Valeu, valeu. Cara, eu queria muito aquele carro ali, velho. Bonito aquele jipinho ali, hein? Rapaz, aquele jipinho verde ia ficar top, mano. Guys, eu mudei um pouco a qualidade do gráfico. Botei... Não baixei muito, não. Tá no alto. Vamos ver. Antes tava no muito alto. Vamos ver o que vai dar aqui. Claro, né? Não mantive a gente na minha. Ô, mano, que eu não te dei, mano. Pode falar. Você vendeu por conta aí, pô. De graça pra você, meu. É, eu, pô? Sério? Pega aquela linha pra você ali, ó. Não, não, pô. Quanto é que você paga? 60 pau aí. Aí você senta em cima, irmão. 60 pau, você tá me tirando, né? Será que dá na reta com essa daqui? Eu tenho uma duba aqui, mano. Traço de mano no caso aí. Bate quantos na reta aí? Cara, se você quiser, a gente pode testar aí agora, mano. Esse carro só mó chanceu na reta. Vai dar um 10zinho, vambora? Essa daqui? Vai dar um 10zinho. Bate quantos tem? Ô, irmão de verde aí. Vê se ensina aí pra diminuir. Vambora, então. Vai dar um 10zinho, mano. Ô, mas pega a conta dessa XT, mano. Essa XT pega a conta aí, mano. Não, tá quebrada. Só 180 por milésio, mano. Pô, quer um milhão, né? Quer um milhão, né? Cara, por 4 milhões eu mandei o cara tomar naquele lugar, velho. Então, não vem com um milhão, não, velho. Fala, mano. Deixa eu ver o cara ali se ele vai querer, calma aí. E aí, vai querendo? Retorna aí? 10zão? 10zão dá pra mim, não. 10zão. Quanto é que dá pra você, então? Só aceita mais de um milhão. Ô, maluquinho da XT aí. Vamos racha valendo 100 mil, velho. Que que é? Vamos racha valendo 100 mil aí. Qual que é a sua moto? É uma double. Não, duas motos não vale, porra. É uma moto só. Aqui pra tu, pai. Aqui pra tu, ó. Se liga no canal, então. E aquela XJ ali, o XT50? A XJ? Aí eu vou pegar a minha se ele for com aquela ali. Ô, louca. Mentira, não tem ele não, não tem ele não, não tem ele não. Deixa eu ir lá, mano. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. O cara aqui não quer ir na parada, mano. Faz uns desmanches aí, rapaziada. Faz uns desmanches aí, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Valeu, irmão. Tem que arrumar uns caras aí pra trabalhar. Ninguém quer trabalhar essa porra. Porra é foda, mano. Acha um cara, mano. O trabalho é um preço escravo aí, mano. É, tem que trabalhar, tem que trabalhar, mano. Cê é louco, velho. Vai dar uma moto aí, mano. Parabéns pela conquista aí, velho. Eu não conquistei não, mas ela que veio pra mim e peguei. Cê é louco. Caraca, tomei de graça, mano. Mas ela é assim mesmo. Eita, porra! Eita! Ai, irmão. Eita, cai! Alguém tentou roubar aí, tio. Eita, na cara dura, velho. Olha lá, tá pegando o porta-malas do cara aí. Olha, essa jangada corre aí. Eita, velho. Então aí, o XT. Você tá comendo do carro. Você tá comendo do carro. Opa, cara. Faz isso não, faz isso não. Passa por cima não, mano. É pior pra você, tio. Eita, pô. Já é daí. Olha, essa XT corre ou... Vambora, vambora. Calma aí, caralho. Eita, porra. Cara de... Tem coisa aqui, mano. Porra, vai ficar passando na frente, hein? Retardado. Cadê o outro aqui agora? Chef, quer dar um trato na motoca aí? Ô, chefia, quer dar um trato aí? Claro não, mano. Claro não. É ele ali embaixo, ali. Pra atender o celular. Ô. Opa. Pra perguntar, você tem quanto aí do negócio? Tem uma é bastante aí. Quanto? Tem uma de 130 ali no barrado. Mas tá quanto? É, pra você que é morador, deixa eu ver aqui no... Vamos ver aqui, cara. Vamos ver se vai valer a pena, tio. Aqui vale a pena, mano. Um segundo, vou ver aqui. Ó, tem como tirar tudo que tem na tela, tá ligado? Se eu quiser, ó. Chega bem mais limpo, ó. Tinha até esquecido disso. 10 e 13 mil pra você que é morador. 10 e 13 mil? É... Pode crer, pode crer. Deixa eu ver aqui. Porque a gente vende a 14, só que... Pra você que é morador é 13. Então, tem um porém. Eu tava querendo pegar, mas tem um porém, velho. Fala. Ah... Como é que eu vou botar essa porra, velho? Eu guardo pra você. Eu posso pegar com você e ir pegando em pouco em pouco? Pode. Aí você vai tá por aqui, então. Vou, qualquer coisa, você me manda um toque. Pode crer. Quanto é que dá 50 aí? 50 mil? 50, peraí. Bom, guys, é o seguinte. Eu vou pegar aqui, mas depois aqui eu vou descer e vou achar um, mano. Eu vou achar de um jeito, velho. De um jeito ou de outro, eu vou ter que achar um. Eu tenho que fazer dinheiro. E depois eu tenho que ir lá no... Dá 65 mil, se não me engano. Dá 65? Dá. Então, eu vou fazer o seguinte. Me dá... Ah... É, me dá 65 aí. Peraí, eu não levo aqui na tua casa. Conhece aquele cara lá? Não, não. Aquele que tava com a caixa na mão. O que que é? Sim, sim. Eu tava com a caixa na mão, sim. Ah, tá. Aí, pronto. Você não vai querer deixar o bagulho aqui não, né? Ou você deixa ele... Não, não. Aqui não. Porra, então eu te trago de 10 em 10. O que que você acha? Então, mas calma aí. É isso que eu tô te falando. Eu vou te passar o dinheiro. Mas aí eu vou ter que ir na cidade rapidão. Aí depois quando eu voltar pra ir lá com você. Tá bom. É 50, né? É 65. 65 mil. É 50. Certei dessa vez. Não, não. É 50 mil. Ah, 50 mil. Não é 50 droga. Não, porra. Porra, aí. Caramba, bicho é burra, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. É 30 da 39. Vamos ver, aí depois 50 mil deixa eu ver, ó. Se não dá pra 50 mil, dá um pouquinho abaixo, porque, ó. 13, 26, 39, aí 52. Ah, 52. 52? Uhum, 52k. Você tem? 52k dá quanto? Dá 40. 40? Caralho, que tá caro. Mas pode ser. A gente vende a 56 pra cidadão, hein. Porque aí você é 1k abaixo, daí é... Eita, porra, que porra é essa, que porra é essa. Porra, faz essa aí. Quem é aquele cara lá? Ih, caralho. Pareceram uns caras de moto ali agora, velho. Eita, porra, tem um cara pulando lá no fundo, aí. Eita, caralho. Subi na minha casa, subi na minha casa, velho. Nossa senhora, eu vi um cara pulando no fundo, velho. Vai, 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 sai. Susto, mano. Os caras correndo lá. Já vazei, já, tio. Olha o outro procurando. Tô aqui, burrão. Se fosse bandido, ele não queria achar, mano. Olha lá, olha lá, ele me procurando. Tô aqui, fiote. Tô aqui, ó. Parece que é doido, mano. Quem era lá? Achei que você tinha corrido pra lá. Vem cá, vem cá. Era alguém? Era alguém ali? Porra. É colchão d'água. Vou te passar então 10, pode ser? 10, você vende. Por isso que eu tô te falando, depois eu vou vir pegar e vou pegar pra você. Ah, então tá bom. Eu vou te passar o dinheiro, qual que é a sua conta? Ah, meu paypal é 2607. 2607, não vai errar não, né? Os caras passaram 360 mil pro cara errar. Aí, chegou aqui. Foi. O cara foi burro. Aí, eu tenho 40 aí, né? Tem, tô com 20 na mão, mas tem mais 20 lá. Tá, tá de boa, tá de boa. Depois eu volto aqui, então. De boa, nossa. Vambora, vambora, mano. Aí. Agora o foda vai ser... Ah, é, aqui não pode usar. Isso aqui vai dar grana pra você. Quero ver, né? Deixa ele embaixo, por favor. É que tipo, cigarro, quando tem menos droga, é mais barato também. Menos dinheiro, mas é mais barato. Menos dinheiro é mais barato. Não entendi, foi porra nenhuma que esse cara falou, velho. A roupa aqui. Sada, velho. Aqui é pra ninguém desconfiar quem é, né? É, lógico. Valeu, é nóis. Valeu. Qualquer coisa, manda aí. Tranquilo. Vambora, vambora. Já não tô mais aqui na favela. Eu vou usar máscara, né, tio? Caralho, agora que eu tô vendo esse táxi aqui, velho. Acho que eu passei umas cinco vezes aqui. Eita, caralho. Minha mãe do céu. O cara tá lá no fundo, velho. Vixe. Vixe. Minha mãe. E aí, mano? Aparentemente você não viu, não, o carro, né, velho? Não, ai. Não vi. Caralho, agora quebrou. Calma aí, calma aí, velho. Vou chamar uma para pra você aí, velho. Puta que pariu, velho. Chamando, chamando pra você aí aqui, velho. Ai. Já tá vindo já, velho. Segura aí, segura aí, mano. Segura aí. Não mexe muito não, não mexe muito não. É que eu tô em treinamento também, tá ligado? Então, já tô aquecendo aqui, velho. Fica com as pernas abertas aí. Tá, porra. Passou uma moto a mil aqui. Aí, mano. Deixa a mão no peito assim mesmo, porque é melhor pra circulação do sangue, tá ligado? Aí, boa, boa. Chegou o médico. Ô, rapaz. Vem naquela direção. E não viu esse carro parado aqui e acabou batendo. Ai. Ah, mentira. Aí, né, ó. Ai, né, ó. Deixa eu tirar essa máscara que tem polícia ali, velho. Caralho, mas, doutor, você vai tirar ele daqui primeiro, não, doutor? Boa, mano. O cara bateu de frente com o carro, doutor. Calma aí, eu vou carregar tudo. Por favor, o cara tá todo quebrado aí. Essa moto vai explodir, eu acho, hein, velho. Hum, que médico é esse, mano? Eu vou ter que ir lá dar aula pros médicos, mano? Oxe, não vai levar o cara, não? Vambora, cidadão. Ó, o senhor, vem aqui. Que carro, senhor? Quem não tô vendo o carro do senhor? Ó, vem minha avó, tem minha avó. Caralho, pessoal, tá tudo bem aqui? Na verdade, não. O cara bateu de frente com o carro aí, velho. Ixi. Caralho, velho. Ai. Ah. O cara veio a pé até aqui, não tô acreditando ainda, velho. Então, onde que esse moleque saiu? Eu não faço nem ideia, velho. Onde que esse cara... Eu preciso de ajuda. Ah, eu, que força, eu consegui tirar isso aqui, daqui do meio aqui, ó. Ah, pá. O cara tem que ser forte pra tirar daí, velho. Tá certo aí já, mano? Quebrou o pescoço não, né? Não, quebrou não. Ah, é certo aí, espera aí. Tem um ônibus parado lá no meio da rua também, um trombinicante com ele, velho. Pode crer, pode crer, mano. Mas cuidado aí, velho. Ah. Falou aí, mano. Valeu. Caralho, olha as merda que acontece do nada. Eu fui olhar pro carro, o cara bate. Ah, deixa eu botar o capacete aqui, né, velho. Porra, não dá pra passar, porque o sinal tá vermelho aqui agora. Olha a polícia ali. Tá, 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 tá. Putz. Vai vir pra minha direção, por favor. Não pera aí, não. Os caras estão entrando dentro do carro, mano. Deixa eu botar daqui. Certeza que vai vir na minha direção. Não pode, não. Vou trocar a cor do casaco, vou trocar as paradas que esse carro lá já me viu, velho. É, diminuindo o gráfico um pouco, guys. Tá diminuindo a parada de sumir, velho. Eu acho que eu tenho que reduzir mais pra não aparecer mais. Isso aqui só acontece quando o servidor tá muito cheio. Se tiver 50 pessoas, meu jogo num talo roda de boa, 60 fps. Pegou 70, 80 pessoas no servidor, mano. Já começam a sumir as texturas. Eu já tô achando que nem é eu, mano, tá ligado? Nem é meu coisa, não, velho. Ajuda aí, policial. Não, tá tranquilo. Aí. Ah, correto, correto. Não sabe o que é pra rir, sou joão. Chamar o Samu ali. O Samu não tá aí, meu amigo. Vai me levar no hospital. Tem um apagão aí, tem um monte de problema. Ih, rapaz. Vai, vai. Dá pra salvar, dá pra salvar. É, sim. Só toma cuidado aqui que ele é um local muito bom de salvar. Ó, não pega aquela AK ali no meio do morro não, que é dos moleques. Eles vão ficar putos, hein. Aqui é AK, senhor. Eu tô vendo aí AK. Ah, tem uma AK ali na rua, meu. Eles vão ficar putos. É, vocês são policial, vocês deveriam pegar, né, pô. Não era, né. Aí, tragaram nós pra deixar ali. Pode crer. O que que deu apagão aí? Deu problema, né? Entendi, entendi. Fica parado aí, já. Fica parado aí, já. Fica parado aí, já. Opa. Fica parado, caralho. Ficou curioso, velho. Rapaz, é aí, ó. Que eles estão vendo aí, ó. Acabou de reiniciar o servidor. Olha a diferença que tá, mano, ó. Ó, pra vocês verem que não é o problema. Não é meu PC, nem nada, ó. Não some nada, tiozão. Não some nada, nada, nada. É, quanto mais gente vai entrando aí, depois começa a sumir as coisas, velho. Eu não sei o que que é, tiozão. Então, pra mim já tá bom assim, velho. Não sou eu, é muita gente. Tá, é o que eu vou fazer agora. Aqueles policial ali, tava meio louco ali, mano. Não é o lugar deles pra eles ficar, não, filho. Ali eles vão tomar bala. Eu tenho que entrar aqui e pegar os negócios. Só que ele tá lá embaixo, aquelas porra, velho. Mano, tá difícil de achar um cara pra vender os negócios, hein. Mas o pessoal aqui é morrer já tem uma grana, né, velho. Eu tô tentando achar aqueles caras com a motinha é meio ruim, né. Mas agora, uma hora ou outra a gente acha. É que é nessa região aqui que fica os caras, né, velho. Os caras ficam parados aqui dentro, velho. Aí você é obrigado a vir aqui. Tem o cara de uma mota ali do outro lado, hein, velho. Deixa eu ver aqui. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali. Bela mota, hein, irmão. Fala aí, manito. Mota aí é top, hein. Baneira mesmo, né. Essa aí também é bonita, tu. Pode crer, parece que tá idêntica. Mas você ganhou também, essa aí? Pô, pior que parece mesmo. Ganhei, ganhei. Ganhei de um amigo aí. Pode crer, assim, que é importante, né, mano. Os caras a compra a gente ganha. Todo mundo sai feliz, velho. É isso aí, pô. Porra de trabalhar o caralho. É, trabalhar porra nenhuma. Deixa pros trouxos. Por que você tá ganhando dinheiro o quê, mano? Ah, mano. Tô, tô aí, né. Tô aí na correria. Só nos corre, né, velho. Só nos corre. Só vendendo os negócios na rua. É, mano. Olha isso, cara. E se eu falar que... E se eu falar que me deram mil reais... Milão, lá, um milão. Como é que é, né, mano? Se eu falar que a polícia me deu mil reais. Polícia? É, lá em cima, lá em cima. Caraca, a polícia tá dando dinheiro assim, mano? Ou se na hora que eu perguntei o que foi, né? Na sua também. Na hora que eu perguntei o que foi lá, vocês estão dando dinheiro. Essa ficar parada aí. Ele pegar, vai, pô. Ele me deram mil reais. Caraca, você tem uma garganta de cantor, hein, mano. Grossa, hein, mano. Caraca, o cara fala baixinho, mas parece que tá com um microfone na garganta. Porra, né? Mas é que tá, mano. Trabalhar é bom, mano. Deve ganhar uma grana da porra, velho. Mais do que mil reais, tá ligado? Tô pedindo pra trabalhar isso. Tô arrumando aí, pra eles arrumarem. Tá certo, mano. Primeiro eu compro o carro, depois a casa, né, velho. Esse cara é meu aqui, pô. O carro é seu? É. Pode crer, velho. É assim que é importante. Comprei uma... Uma Ford também. Mas você comprou inteiro por parte. Você comprou o carro, por motor. Não, comprei tudo. Tudinho? Quanto é que você paga os caras aí? Foi no Bitcoin, mano. Ah, no Bitcoin é cara. Bitcoin é aquela moeda amarela que o cara tem que... Tá ligado? Ah, tá. Tá ligado. Que tem que ficar jogando no computador lá da casa dele, com placa de vídeo pra caralho, bota lá no computador dele. Aí fica rolando um dinheirinho lá que nem existe, tá ligado? Ele compra um carro. Tranquilo? Mas então, mano. O cara acabou de chegar aqui, mano. Tem um cara dando dinheiro lá em cima. Se precisar aí, filho. Tá dando milhares por isso, né? Ah, o cara tá de pé de pato pilotando moto, mano. Ah, ô, pera, 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 eu só vim te avisar aqui, pra não subir lá em cima agora não, beleza? Ah, pode crer, pode crer. É, até vi lá, vi lá uns caras lá no meio da rua, lá. Eu sou o Alier lá, agora eu vou fazer uns bagulho pros caras lá e já, velho. Lá, lá, vai, lá. Bora e vai, tipo, mano. Ah, velho. Bom saber. O que que eu tenho a ver com isso, tá ligado? O cara parou pra falar uma merda dessa aqui, velho. O cara parece que não bate bem, não. Puta que pariu, velho. Mano, eu tô tentando pegar quem eu vou pegar aqui desses dois pra vender as paradas. Lá, lá, lá. Mas é que tá, velho. Mas e esse carro aí? Você quer querer vender não, velho? Tô querendo comprar um desses. Quero não, mano. Vendei. Perguntei isso pra ele exatamente. Será que pode vender esses carros? Comprar algum bitcoin? Pode, pô. Ah, carro é seu, porra? Ah, é por onde tem o que quiser, velho. É, mano. Eu comprei uma moto ali. Isso que tá chegando de viagem aí. Eu dou 700 mil dele agora. Ah, e o cara tem dinheiro aqui, mano. 700 mil no carro ali. 700 mil. Eu não vou chamar esse cara aqui, não, gás. Porque ele tem dinheiro. Já, dia aí, quer ver que... 700 mil, mano, esse cara aí. Eu tenho um H1 redondo é seu, mano. Um milhão? Redondo. Olha que eu pago. Livro de imposto. Ué. Vou pegar minha moto ali, peraí. Pega ele lá pra nós ver, ué. Ué, igual esse aqui, mano. É igualzinho mesmo, eu pago um milhão. É igual isso aí, só com que é diferente, né, porra. Então, pega lá que eu pago. Pelo ali é cor de retardado, mano. Não é cor feia do caralho. Vai que tá... Não, não, mas vou deixar isso quieto, ó. Porque tem um cara querendo fazer leilão, tá ligado? Aí tu vai ganhar mais dinheiro. Com o carro. E aí que eu tô pensando, dá pra tirar pelo menos ali uns 45 milhões no carro, tá ligado? Tá bom. Acho que dá, mas esse carro aí, ó. Esse carro aí, ó, tava lá na concessionária. Caralho! Que porra é essa? Eita, caralho, véi. Puta que um pariu, eu nunca vi isso na minha vida. Eita, porra, o motor daquilo ali não é na traseira? Vai lá na frente. Deve ser na traseira, pra ele empinar desse jeito. Tá, porra, véi. Porra, mano, dá. Vai dar moto, mano, cê é um motão mesmo. Tu, tu, eu da XT branca, tem cara que mexe com as paradinhas erradas aí, hein. Cê é doido, mano? Só do certo, sou trabalhador. Só certo, entendi. Sim, trabalho, trabalho, porra. Trabalho de Samu. Ah, tá. Só tem de folga só, porra. Queria comprar umas paradinhas aí. É, cê tem que comprar, mano. Quem compra, vende, tá ligado? Claro, certeza. Ou usa, né? Pode usar também. Exatamente, pode fazer umas paradinhas aí. Olha o Padre Patro aí de novo. É, tô vendo. É, o Padre Patro aí de novo. É, não tem as coxas aí. Que isso, porra. Aí cê vai fazer os caras paranóis aqui, falando de coxa, caralho. Puta, é, que pariu. Outro na contramão. Ih, perdeu o que tem aqui, mano. Puta, que pariu, velho. Agora nós estamos aprendendo. Desce os quatro. Com a mão na cabeça, vai. Sempre um corre, né, velho? Sempre um corre, mano. Sabia que aquele lá não estava puro, mano. Caraca, velho. Aquele lá não estava puro, não, fi. Tá louco, velho. Os dois aqui tem dinheiro, guys. Tô tentando enrolar pra caralho aqui, mas os dois tem dinheiro, velho. Puta, que pariu, mano. Como é que eu vou fazer isso agora? Eu não acho um fila da mãe sem dinheiro aqui, velho. Cês tão vendo que a textura não tá sumindo, mano? Daqui a pouco vai começar. Aí eu falo pra vocês quantas pessoas tem no servidor. Tá vendo? Não gastei dinheiro à toa, não, velho. Nesse vídeo aqui ainda a gente vai achar alguém. Vamos fazer esse negócio. Carai. Porra, andar de barca assim, mano. Cê é louco, mano. Meu Deus do céu. Vai lá, mandar encostar, galera. O que é isso, porra? O que é isso, porra? Oxi. O que é isso aí, velho? Cidadão, cidadão. Que porra é essa, velho? O cara passou do nada e jogou tempo, mano. Cidadão, é, a gente se confundiu com uma chuta. Ah, ele não. Cidadão. Puta que pariu, velho. O senhor tá bem aí? Ah, que é isso, senhor? Vocês não derrubaram da moto aí, ó. Peço desculpas aí, cidadão. É porque o senhor tá com a mesma descrição aí do indivíduo aí que tá dando fuga no... Mesma descrição, senhor? Eu vi o mototeiro que deu fuga no senhor, senhor. O cara tá sem camisa. Não, né? É dois. É esse aí. E deve ser em outra RPM aí, senhor. Deu fuga na gente. Pô, que é isso, senhor? Nossa, quase me mata aí, velho. O senhor quer ir no hospital ali? Ah, não ralei não. Fui, tava de velocidade baixa aqui por causa do sinal bem-vindo. Deixa eu levantar aqui a moto do senhor aqui. Correto, correto. Peço perdão aí. O senhor tá bem mesmo? Não, tá, tô bem, tô bem, tô bem. Tá de boa. Precisaram aí, ó. Disponha. Bom trabalho, senhor. Disponha aí, desculpa aí, desculpa aí. Nada, tá tranquilo. Muito obrigado, senhor. Jesus da puta, caralho. Vou botar o capacete aqui, velho. Ó as ideias, mano. Eu passando do nada, tô me um choque. Que isso? Quase. Que isso, velho. Porra, velho. Você nem chegou a ver o que deu aqui, né? Não. Tá chegando aqui, durou a caminhão teizada, velho. Caiu no chão duro. Caraca. Não as ideias, velho. A gente tava subindo aqui com aquele cara que tava com o nome de moto. Aí a polícia apareceu na frente da gente. E daí eu acho que eles confundiram. Ah, bom, foi isso então. Parece que é doido com as porra, velho. Eu tenho. Te conheço, hein, velho. Vai me lembrar pra você aí, mano. O chefe do comando tá lá? Que que é? O chefe dos moleque tá lá, velho. Morro. Como é que eu vou saber, mano? Não sei nem o que você tá falando. Nossa, os dentes. Ia lá. Você tá chapando então, cara. Como você não sabe? Eu não sei. É tudo. Mas tem que tirar a carteira aí, velho. Pô, foi mal que eu comprei a minha. Porra. Os caras do nada ali, velho. Nossa ideia, velho. Tomei-lhe uma porrada na traseira, mano. Só que eu não sei se ia tá livre pra ir pra lá, velho. Ó, vocês tão vendo, né? Não sumiu nada até agora. Eita, caralho. Ixi, deu ruim, deu ruim, deu ruim aqui. Deu ruim aqui. Pra tá dando ruim ainda, velho. Tem um cara caído ali. Chegou o Gasparzinho ali. Era esse cara aqui que eu tava indo atrás, ó. De bike. Aí, ó. Aí, aquela hora a polícia apareceu, mano. Era esse cidadão aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Caralho, é bike zora, tio. Quer botar na reta aí? Será que pega esses filhos? Será que pega na reta isso aí, mano? Cara, vamos aqui agora. Vai, 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 mano. Valendo o vinho, hein? Valendo quanto? Valendo quanto? Valendo o pulmão, vai. Bora. Vai, vai. É que eu tô acelerando, velho. Nossa, ele me passou. Caralho. Vou pegando ali essa raid. Chega ali na frente. Eita, caralho. Eita, porra. Tá doido, velho. Cara doido, caralho. Que porra é essa, mano? Você caiu na bike. Aí, meu joelho. Calma aí, que eu vou pegar a sua bike ali. Puta merda, velho. Sempre acontece alguma coisa que eu vou achar alguém, mano. Caralho. Eita. Eita, cara. Eita, merda, velho. Porra, mas foi burra, mano. Tô no trabalho desse amor, mano? Tô no trabalho desse amor? Eu trabalho, mas tô sem medicamento aqui, velho. Olha o joelho dele aqui. Olha o joelho dele. Ah, ele faturou, deu um corte ali no joelho dele, velho. O buraco ali, cara. Ai, caralho. Porra, que vacilo, hein, mano. Cuidado, mano. Caralho, da próxima vez aí, olha os buracos. Olha a descida que tem aqui, velho. Caralho. Calma aí, que eu vou chamar já, mano. Você chamou aí o médico? Chamou o médico aí, capacete? Ai, caralho. Mas não tinha, ó. Bom, chamei aqui. Vamos ver se aparecer alguém aqui pra você atender. Beleza, tá? Não tem nome, não, velho. Tem nome, não. Joga pra calçada ali, cara. Me bota na calçada ali, cara. Pega o cara, pega o cara aí, pega o cara aí. Deixa eu ir lá, deixa eu ver se tem Samu lá. Calma aí. Beleza. Caralho. Só dá uma merda nessa desgrama, velho. Puta que pariu. Não tem nenhum médico aqui dentro, velho. Nada, nada, nada. Caralho. Ah, rapaz, tem médico lá, não, velho. Eita, mano. Não consegue andar, não? Calma aí, vou tentar aqui, calma. Levanta aí, fica pra casa e já era, velho. Olha a sua bike lá. Pô, botaram a sua bike lá, velho. Deixaram ali no meio da rua, cara. Oxe, tinha tirado de lá, velho. Não, botaram ali de novo. Pode crer. Só está de cara. Sabe o que é bom, velho, pra melhorar isso aí, velho? O que é? Você vendeu os negócios, ganhou dinheiro e pelo plano de saúde, velho. É, tá, tá foda, velho. Ganhar, ganhar a vida na cidade aí tá foda. Exatamente, deveria vender umas paradas aí, pô. É, parada. Aí é com você, mano. Fala. Vendendo umas paradinhas. Se você quiser vender uns negócios aí, tem negócio aí. Pô, mano, acho que eu vou aceitar, mano, que tá foda, ganhar dinheiro. Pode crer, pode crer. Tô fazendo de tudo aí pra ganhar uma grana. Então é isso aí, mano. Mas é o negócio seguinte, se te pegar, tem nada a ver com isso, filho. Tranquilo. Você é policial não, né? Sou nada. Pô, tô de bike, cara. Acabei de cair de bike. Sei lá, né, mano. O policial é todo tapado, né, mano. É verdade. Bando de cuzão, né? Pode crer, pode crer. Só tem que esperar os caras aparecerem aí, que aparentemente tá não. Deixa eu ver. Acho que tá, velho. Nossa, não é o que eu falo aí, velho. Cadê? Pega só a bike lá, velho. Vou mandar os caras verificarem ele todo, tá ligado? Já tô melhor um pouco. É isso aí, mano. É isso aí. Já tá daqui a pouco melhor. Toma, no céu. Quem manda ser burro, velho? O outro tá a pé, velho. Puta que pariu. Espera aí. Espera aí que eu vou ter que buscar um cara ali. Pode ficar parado aí. Tranquilo. Tá aqui na minha casa, ainda bem. Não tá muito longe. Caralho, aí sim. As roupas tá... Tá com os negócio aí? Tá na minha casa. Me leva aqui embaixo. Onde que é a sua casa? Não, virou direito aí nessa estrada de barro aqui. Aqui? É. Aqui eu vou botar a minha cara. Olha o sinal da gente. Aonde agora? Só parar aqui. Para aqui. Aqui? Isso. Espera aí. O que é que esse cara vai fazer, mano? Oxi. Vai sumir aí. Vai sumir. Vamos embora. Agora vai fazer. Agora vai dar certo, hein, mano. Falei que ia conseguir. Demorou um pouco? Demorou, né, velho? Não é fácil. Lógico que eu nunca faço nada disso na vida real, né, mano. Deixa lá em casa. Então vai querer jogando, porque eu vou trocar de roupa pra mim pra não ficar enchendo o saco. Sabe onde é? Quer? Na sua casa, se eu não me engano. É um buraco, não é? É, mora escondido. Vai, filho. Segue reto aí nessa rua. E só vem aquela escadinha ali. De vez em quando você vai ver que o motor tá um pouquinho baixo. Depois... Vira a esquerda aí nesse buraco. E depois ele fica alto, porque eu botei uma opção pra baixar o áudio quando alguém fala. Tá prendendo, moleque. Não é falha no áudio, não. Porra, aqui. A plantação é na minha casa. Ah, você já tem tudo aí dentro, né? É, porra. É de crer. Tá, tu vai querer o bagulho agora? Então, mas aí que tal? Vou querer em 10 em 10, tá ligado? Tranca, não vai você que vai vender? Não, é. Você viu que tinha um cara lá? Não, eu nunca cheguei a ver, não. Nem viu, né? Se eu tivesse essa armada, tinha te pegado. Então, eu queria que você desse uma vistoriada nele antes, né? Trancelo. Identidade, ver se ele tá se disfarçando, tá ligado? Ah, é. Pera aí. Já foi, já foi. Tá indo lá embaixo lá fazer alguma coisa. Casa do cara, né? Aqui em cima, que eu não lembro. Nessa aqui. Ah, nessa aqui não. É lá embaixo, velho. Essa aqui de baixo, aqui, ó. Tá, que pariu. Daqui a pouco caiu aqui da motão com essa moto. Deixa eu ficar em diagonal aqui. Pra não dar aula. Vou equipar o brinquedo aqui, peraí. Não tem sirene. Peraí, espera, espera. Aqui, ó. Peraí, criança aqui. Caralho, já dá pra ir? Acho que dá. Qualquer coisa rala pra favela e vaza. Aí você me deixa lá e vaza. Acho que dá. Peraí. Deixa. Tô vendo o carro. Dá rápido, dá rápido. Tá de bom. Aí, chegamos. Deixa eu descer lá. Peraí. Deixa aqui. Esse cara aí? Não. Oxi. Foi mal, foi mal. Calma, calma. Que isso aí? Que isso aí, porra. Batendo no cara aí, parado. Aí, valeu, valeu. Peguei o tapão aqui. Aí, aí. Nossa. Aí, mano. Deixa isso aí aí. Eu te conheço, hein, Diogo. Lembra de mim, não? Quem é tu? O cara lá do pay drive, mano. Aí se trombou, você tava mexendo na sua hornet, pai. Você tá de costas pra mim, mano. Como é que eu vou saber, pô? Calma, 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 gente. Aí, calma, calma. Aí. Tá me vendo? Nossa, a mão estreita tá. Cê não me lembra nem pela voz, mano. Calma aí, quero falar com vocês. Calma, tô. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Aí, esqueci. Isso aí, vem cá, mano. Tá bom, bora, tio. Vem pro cara aí, mano. Vai lá, Fic, senão você vai tomar aí daqui a pouco. Fala tu, pai. Tô querendo um bagulho aí, mano. O que que tu quer com ele? Ah, esse aí tá... Olha o negócio lá que eu te falei. E aquele ali atrás? Que aí, eu não sei. Esse aí tá metendo louco aí, já. Ele tá com nada aí, ó. Tô querendo um bagulho, mano. É um parceiro meu, mano. Que tava aí na... É um que tem um cabelinho amarelo. Usa sempre uma blusa, mano. Fala tu, padrinho. Ô, vai vender o bagulho não? Essa aí, ô. Da piscicleta. Tá, dá uma verificada naquele cara lá. O cara tá fazendo muita pergunta, tá ligado, mano? O cara lá do antigo. Eu não quero saber de pendrive, não, mano. Passa daqui, mano. Ele vai lá fazer uma pergunta pros caras lá, tchau. Deixa o carrinho top que chegou aí, velho. Amarelinho. Sinistro, hein. É, irmão. Fala. Então, é... E aí, já tá com umas paradas? Tava vendo ali que o mano ali não tem, mano. Que parada, tchau. Falei que eu não tô me chamando com isso, mano. Puta, verdade. Tinha esquecido disso. Mas tranquilo. É que você falou que... Talvez ia desenrolar uns pendrive ainda. Eu falei porra antes, não, mano. Lembra de mim, não? Mano, eu já te falei que eu não tô falando mais nada, carai. Tranquilo, tranquilo. Pode crer. Tô metendo louco esse cara aqui, velho. Daqui a pouco a gente já vai sumir também, carai. Fica aí, metendo louco. Tem que checar aí, tá ligado? Tá ligado. Vamos pra dar ruim. Peraí, deixa eu mentalizar outra coisa aqui. Não tô conseguindo... Lá, lá, lá. Vambora, vambora, mano. Se o cara tiver linha, porra... Não tô conseguindo mentalizar até o RG, não, mano. Isso. Confirmar, tá ligado. Falou que vem de leite. Mas e o RG? Como é que alguém não tem RG, velho? Aí, pô. É, eu não consigo mentalizar, mano. O negócio do cara não tem RG, vai dar ruim, velho. Não vou nesse negócio, não. Não tem RG, nem sei quem é, filho. Não chegou do nada. Preciso confirmar, tá ligado? Vai que tu é... Uma parada aí, velho. O cara chegou e falou nada, pô. É, eu, hein. Olha o que que tu perdeu aqui. Caralho. Que pariu, o cara da doido, mano. Se esconde aí, se esconde aí. Fica aí, ela com a escada aí. Só vou ver um negócio ali, peraí. Não sei quem é esses caras não, tio. Vai dar ruim isso aí, mano. O cara vem aqui, pá. Ó. Já tá mirando na cara do outro lá. Não é foda, mano. Aqui é tenso, filho. É tenso. Subir aqui, eu não gosto de subir essa parada, não. Os caras... Fiz macotudo aí, sei lá. Vai que me dá um tiro. Pode crer, mano. Mas tô vendo aqui que você não tem câmera nenhuma, não. Que a gente já te... O cara já te revistou tudo aí. É verdade. Não tem câmera nenhuma aqui, tá ligado, né? Eu revistei ele. Ah, eu sei. Eu vou até revistar de novo. Não tem nem como. Não tem nem como ter câmera aqui, não. Tem uma parada aí na mochila, mano. É, então pode... Que peça aí, tá ligado? É, ele... Ah, porra, esse cara... Foi eu que peguei a parada contigo, pô. Tá tranquilo? Vem, vai, vem, vai. Calma aí. Tá olhando, mano. Tá desvilhando aqui. Pera aí, gente. Não sei o que esse cara não, mano. É, mano. Vai abrir a boca aí não, caralho? Opa, bom dia, bom dia. Puta que pariu, mano. Vamos descer, desce aí, ó. Vamos descer, mano. Agora tá meio estranho, tá ligado? Chega um cara, não fala porra nenhuma. Esse cara aí comprou coisa legal comigo, mano. Mas várias vezes, tá? Não, comigo foi só um e ele tá... Ó, vai lá. Ó, vê ali no rosto dele ali o que ele tem. Já peguei o rosto dele, já peguei o nome também. Carteira roubada, pistola... Pois é, essa pistola eu vendi pra ele. Ah, tá, pode ver. Ah, se você vendeu pra ele, dá tranquilo. Ah, então tá bom, então. Fechou. Eu passo pra ele ou é pro seu bagulho? Passa, passa pra passar pra ele aí. Tá, 10. Tá de mochila aí, irmão? Vou passar. Tem vez só 10, tá de boa. Vai lá, missão aí. Tá, conversa com ele. Eu vou ter que viajar ao momento ali. Mas vai ficar ali ou você vai ir? Não, eu vou viajar e eu volto daqui uns meia hora, assim. Não, então faz o seguinte, então. Faz o seguinte, então. Passa pra ele o negócio aí. Tudo? Pra eu passar, pra eu passar. Ah, então vem cá. Vou ter que ir lá, vai em casa. Vai lá, irmão. Traga lá com ele lá. E aí, tá com o negócio aí? Tá aqui, tá parado aqui. É. Tá com os 40 aí? Tô com os 40. E aí, você sabe o que você acha que você consegue vender isso aí rápido? Rapidinho, pai. Não, é uma dia fácil. Tá, então cadê sua bike? Tá ali, ó. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Eu vou ficar atrás de tudo de moto, tá ligado? Qualquer coisa, eu chamo a atenção pra mim e dos caras e você continua. Vai lá, vai lá. Diz ele que vai conseguir vender tudo. Vamos ver, mano. O cara vai vender pra um aqui. Nem tô vendo, mas ele já tá vendendo. Vambora, mano. Isso aqui vai demorar um pouquinho pro cara vender ali, tá ligado? Ele demora. Já vendeu pra alguém ali, mano. Não faço ideia, quem sei, velho. Ele tá vendo. Eu não. Será que é hoje que a gente vai ver um desses aqui tomando uma bala? Poderia, né, velho? Caralho, tá difícil, hein, mano. Você achar alguém, hein, filho? Tá difícil. Ele já foi lá, já foi pra lá. Nossa, ele não pode ir não, filho. Ele tá com tudo ali, mano. Ele tá com tudo, tudo, velho. Esse cara tem que dar tudo certo pra ele. É isso. Ele achou três agora, mano. Achou três. É a hora de você ganhar dinheiro aí, mano. É a hora de você ganhar dinheiro. Vamos lá. Dá stop aqui pra mim. Nossa, tem gente pra caralho aqui, velho. Deixa eu ver. Nossa, ali ele vai ganhar muito dinheiro, velho. Vamos lá. Vamos esperar. Chega a parada aí. Vende pra todo mundo. Ganha grana. É isso que eu quero. Dessa vez eu não quero que ele tomem uma bala, não. Vai vender pra aquele outro. E aí, e aí, e aí. Nossa senhora. Caralho. Corre, animal. Meu Deus do céu, velho. O cara deu muito tiro ali, velho. Caralho, corre, velho. Olha, até os caras do motoclube desceram armado lá, velho. Embora, velho. Caralho, velho. Deu muito ruim, muito ruim. Caralho. Caralho, mas só vou um tiro no braço, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, agora vai ter que guardar isso aí tudo, mano. Guardar, mano. Cadê tu, mano? Meu Deus, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Pra dentro do campo aqui. Meu Deus do céu, velho. Na hora que eu falei, velho. Foi muita bala, velho. Só acho que eu passei pro sumo do caralho aí, filho. Senão ele tinha tomado mais, velho. Caralho, mano. Eu sabia que tinha muita coisa ali, velho. Mano, eu vou ter que deixar... Nossa, eu não sei nem se tem como deixar na moto essas paradas. Que vacilo, velho. Cadê? Passa, passa esse negócio tudo. Passa esse negócio aí. Passa o negócio e o dinheiro. Que aí você tem que ir lá no México. Ah, filho. Dá uma curada disso aí, velho. Dá uma curada disso aí, velho. Caraca, tá doendo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quer que eu te leve de moto ali? Quer que eu te leve de moto ali? Pô, melhor, cara. Não vou conseguir te dar lá até lá, não. Puta que pariu, o cara já tinha vendido pra caramba. Dá um tempo aí, dá um tempo aí. Ué, ué, cadê minha moto? Cadê minha moto? Cadê tua moto, doido? Aí, fodeu, mano. Aí é foda. Porra, aí é osso. Agora você vai ter que ir na sua bike aí, mano. Porra, minha moto do nada, velho, as ideias. Caralho, mano. Você vai ter que ir. Vai andando ali no meio ali. Chama um táxi ali, velho. Ali na garagem. Vai, eu vou ali. Quer que eu leve a bike? Eu levo. Andando lá. Suado. O John tem ido pro lado errado, velho. Não posso ir pra lá agora, não, mano. Calma aí, filho. Cheio de negócio aqui. Meu Deus do céu, velho. É, deu ruim, guys. Deu ruim, deu ruim. Agora eu vou ter que deixar o negócio aqui por enquanto. Deixar aqui por enquanto. Vou até trocar de roupa ali, filho. Vou deixar a bike dele ali embaixo. Já deve ter ido lá chamar o táxi. De falar na parada do táxi. Vou levar a bike dele, velho. Depois eu devolvo. Vambora. Olha lá, olha as ideias, mano. Porra, deu ruim, velho. Deu ruim, não tem o que fazer, velho. Vou ter que deixar o próximo vídeo desse negócio, velho. Eu vou deixar a bike dele lá na garagem. Vou falar com ele. Nossa, velho. Não, vou deixar aqui no hospital. Ele vai vir aqui pra cá. Ele vai vir pra cá. Nossa, que vacila, velho. Um salve pro membro Pedro FF, lenda, D7 Crazy, XL, Chivas BR, Kimi Silva. Esses aí são os membros. Agora eu vou dar os 10 primeiros comentários. Que foi. Guilherme, Wisher, Davizinho, Junior, Ferreira, César Henrique, Free Fire, Anonymo, FLL, Alisson Vídeos, Shazam Youtube, Thiago, Zoeira, E ninguém lendo. Ninguém lendo. Então esses foram os 10 primeiros comentários. Que teve no vídeo de terça, Se eu não me engano, Quarta. Então, Vamos continuar pro vídeo. Deixa eu ler a bike do cara. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deu muito certo, né? O cara tomou umas balinhas lá. Mas tá de boa. E no próximo a gente vai começar a fazer isso aqui, mano. Isso aqui, tá ligado? A gente vai ter que fazer a 3 horas, Se eu não me engano, hein? O advogado falou pra mim. Eu acho que é 3 horas. Então, Deixa aquele like, Compartilha esse cara de moto de novo aqui, mano. Daqui a pouco esse cara aí... Não sei não, hein? Valeu, falou, Fui, velho. Tchau, tchau, tchau.